Oi, 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 joaninhas do meu jardim, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal e espero que vocês gostem. Continuando então o nosso diário de faxina de final de ano, parte 2. Como vocês podem acompanhar, o marido pegou junto na faxina, porque sozinha eu não ia dar conta mesmo. Eu vim aqui na lavanderia só para avisar que eu vou ter que narrar esse vídeo, porque como a gente está citando música, né, com os direitos autoriais, então eu vou filmar o que der, uns trechinhos para vocês acompanhando então a nossa limpeza para o final de ano e a gente quer já quando voltar de viagem já está tudo limpinho, tudo ok, e aí quando a gente voltar a gente faz a decoração da casa para o Natal. Então vamos lá, bora para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Aí eu fiz uma misturinha aqui, que eu botei um tanto assim de cloro, esse aqui da IP, e aí peguei esse aqui também, ó, que diz que é bom para mofo, para neutralizar odores, acho que é bom, minha mãe que comprou até me indicou, aí eu botei só isso, e botei só um pouquinho assim, ó, de água, para não deixar muito diluído, deixar mais forte, como é que é que diz? Deixar mais concentrado, né? E aí 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 Quarto Quarto, finalizado, depois de quatro horas, começamos… era dez horas da manhã, agora já são quinze para as duas, mas… Tá finalizado o quarto Vou virar a câmera pra vocês verem como é que ficou Agora vamos deixar secar bem Isso aqui, deixar bem Ventilando bastante, né E agora o William já tá lá no quarto do Benício O quarto do Benício é mais é pó mesmo Porque eu já tinha feito Uma faxina boa nele, então É mais pra Não dizer que não vai ser limpo, né Não adianta limpar aqui e não limpar lá Eu só não limpei Antes aqui devido o tempo Que não se firmava nunca aqui Fazia sol um dia No outro dia chovia 3, 4 dias Então demorou pra filmar o tempo E agora filmou E aí já juntou também a questão de a gente viajar Então deu tudo certo, graças a Deus Então eu vou virar agora a câmera pra vocês Dar uma olhadinha como é que ficou o quarto Ó Limpinho Vai ficar manchado, né, não adianta Não tem o que fazer É muita mancha, ó Mas ele tá bem limpinho Nossa, não tem nem comparação, ó Só faltou limpar ali Que a gente não alcançou Mas já pegamos Pedimos uma escada Ali, só naquela voltinha ali, ó Não foi limpo ainda Porque como tá pro luxo A gente ficou com medo de forçar Então vamos pegar a escada com o vizinho Só que ele não chegou ainda Por isso que a gente não passou Mas o resto tá tudo limpo, ó Tudo limpo, né, limpo O quarto tá até mais claro Aí agora vamos partir o quarto do Benício Então vamos lá Vamos lá Tchau. Quarto benício finalizado também, agora vai ser, vamos ver que hora, dez para as três. O quarto benício foi bem mais rápido, né, como eu disse, era mais para tirar o grosso, porque já estava bem limpo, só para tirar o pó mesmo e algum mofinho que outro que já estava criando. Eu vou virar a câmera para vocês e vocês darem uma olhada. Olha, empolou tudo, o chão está bem limpinho, aqui mais parte foi só para tirar o pó mesmo, aqui que estava bem mais sujinho já, por causa da poeira que acumula, né, mas tudo certo, agora trocai as roupas de cama limpa e tudo certo, tirei já o pó de tudo e era isso. Vou dar mais uma limpadinha ali na cozinha, mas é isso. Tchau. 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 E aí Tchau. 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 Fui limpar o armarinho ali, o barzinho, que enquanto aí o William parou pra assistir o jogo, inclusive tá assistindo ainda. Aí eu disse, aí eu vou aproveitar e não vou ficar parada, eu vou ir adiantando alguma coisa pra não deixar mais coisa pra amanhã. Aí então eu limpei o armarinho ali, lavei todas as taças, todos os copos que estavam ali dentro. Limpei as bebidas, né, tirei pó e isso fui tirando as roupas que eu recolhi, né, que não estavam totalmente secas pra poder estender os lençóis. Vocês acompanharam também. Aí fui botando umas pra secar na secadora, enquanto outras iam lavando. Aí fui botando as que eu tinha recolhido aqui, fui colocando na secadora, né. Aí deu um intervalinho ali, o William fez um lanche pro Benício. Aí eu me deitei aqui 10 minutinhos, só pra dar uma carga no meu celular, que ele tá carregando, ó. E aí então agora eu vou... Já deu uma carguinha, eu vou aproveitar, deixei escorrendo as calastas. Aí então agora eu vou secar elas, vou guardar. E aí sim eu vou tomar um banho. E não vou descansar não. Vou editar o vídeo que eu tenho que editar pra subir amanhã o vídeo das compras, que senão vai acabar atrasando. E é isso. Então vamos lá continuar o vídeo. Daí sim, daí depois eu finalizo, por hoje finalizo. E aí volto amanhã com o restante da casa. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Terçamos por aqui, então. Vou só mostrar pra vocês como é que ficou. A casa não tá organizadinha, bonitinha. Porque como a gente vai sair de viagem, então... Aí eu lavando roupa, vendo o que eu vou levar, o que eu não vou levar. E aí ajeitando. Mas a casa está um brinco. Que só. E aí começamos no domingo, né? O vídeo começamos no domingo. Limpando o nosso quarto. O quarto do Benício. Lavando roupa. Aí eu vim aqui, limpei o barzinho. Dei banho no Benício, fiz janta. E aí finalizei o domingo. Aí na segunda, que foi ontem, eu não consegui gravar muita coisa. Até eu tenho que ser bem breve o possível. Porque eu tô com um pouquinho de espaço no meu celular. E aí ontem, o que a gente fez? O William foi e limpou o banheiro. Eu acho que o banheiro eu nem consegui gravar. Mas aí ele limpou o banheiro. Eu limpei em cima do armário da cozinha. Limpei um pedaço do forro aqui da cozinha. Ele limpou o forro aqui da sala. Eu limpei todinho as bordinhas aqui. Tem umas partes... Não sei como é que fala. Essas partes assim, ó. Da parede. Limpei tudinho. Que fica o pozinho, né? Foi tudo limpo lá daquela parede também. Tá tudo limpinho. Olha, eu não sei dizer o que que faltou. Porque eu acho que não faltou nada. Porque tudo que podia ser limpo, a gente limpou. Eu limpei esses armários por dentro, por fora. Da outra vez, na parte das comidas, eu já tinha limpado, né? E aí, então, ontem eu peguei e limpei aqui. Limpei o de cima, o de baixo, o de lá dele. Enfim, gente. Olha, foi um faxinão mesmo. Aquele de final de ano. Aí, então, fomos levar o Benício na escola. E ainda o carro, a bateria, sei lá o que aconteceu. Que não ligava o carro. Tivemos... Eu acho que eu consegui gravar um trechinho. Uma loucura, né? Então, eu vou virar a câmera aqui pra vocês. Pra vocês terem uma noção geral. Como está. Porque daí eu vou fazer um outro vlog. Quando eu voltar de viagem. Daí eu quero decorar a casa. Aí eu mostro pra vocês ela bem bonitinha. Bem direitinho já com a decoração. Mas aí, fico pra outro vídeo. Ó, meu quarto tá assim ainda. Eu uso. A gente só levantou. Fomos lá levar o Benício. Mas tá tudo limpinho, ó. Graças a Deus. Tudo nos trinques. Chão brilhando. Tudo limpinho. Banheiro também, ó. Limpinho, limpinho. O maridão que limpou. Quartinho do B também. Tudo certo. Tudo limpinho. Aqui já tá nas malas, ó. Eu queria vlogar pra vocês a gente... Eu arrumando as malas, mas não vai dar. Vai ter que ficar nesse vídeo mesmo. Aqui. E aí, vindo aqui pra sala. Tem mais umas coisas que eu tô dobrando. Outras que eu tô botando pra secar na máquina. Mas tá tudo limpinho. Os vidros tudo limpinho. Limpei os tênis do Benício. Ó, foi um faxinão geral. Eu já tinha limpado no outro vlog aqui, né? Mas eu até dei mais um brilho ali. Dei mais uma pegada aqui. Tudo limpinho no barzinho. Tudo limpinho. Limpinho. Ai, tô tão feliz. Dá um alívio, né? Chão brilhando. Tudo limpinho. Tudo limpo. Aqui tô com... Como eu falei, né? Com a roupa secando. E aí, vou botar mais umas. Aqui os... Tapete. Panos de chão tudo limpinho. Aqui pano de pra... Lavei. Agora eu vou dobrar. Já botei pra secar. Agora pra dobrar eu vou guardar. E é isso. Então, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que muito que vocês tenham gostado. Tô assim, ó. Super cansada. Mas valeu a pena. Olha, eu vou ser bem sincera. Ontem ainda eu e o William comentamos. Bah! Fizemos essa faxina. Não dá nem vontade de sair de casa. Porque ela tá num perfume. Num cheirinho tão bom. Que vocês não têm ideia. E não tem coisa melhor do que a gente poder conseguir cuidar do nosso lar, né? Cuidar das nossas coisas. E aqui tava precisando muito. E olha só. Se vai focar. Mas tá chovendo. Voltou a chover. Então, graças a Deus que deu dois dias de tempo bom. Começou ontem a noite chover. Aí eu e o William, é graças a Deus que deu tempo da gente fazer a limpeza, né? Aí agora vamos... Eu vou terminar de ajeitar aqui as coisas. Pra gente pegar a estrada agora de tarde. Depois que o Benício vim da escola, né? E é isso. Espero vocês no próximo vídeo, então. Um beijão a todos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.